A Gressilva é uma empresa desde sempre vocacionada para o fabrico de grelhadores para a indústria hoteleira. Prescindindo de qualquer tipo de carvão, os grelhadores Gressilva estão concebidos todos com o mesmo princípio. A fonte calorífica de radiação de calor 100% natural está colocada lateralmente, permitindo grelhar sem chama. Obtende-se assim um grelhado saudável isente de gorduras e resíduos carbónicos. Pela sua saúde, exija um grelhado saudável. Odete Vidinha dos Santos Lopes Nasci a 15 de setembro de 1947, no Valado dos Frados, ao pé do Nazaré, onde fiz a primeira classe. Depois fui para a leiria com oito anos, de onde tive na escola até a vir para a França. Para mim foi extremamente complicado. Foi extremamente complicado porque eu tinha uma vida totalmente diferente da que vim viver para a França. Porque eu vim para a França com os meus pais. Claro que chegámos aqui e a vida foi totalmente diferente. Muito embora eu tivesse um bocadinho francês de escola, que naquela altura não dava mesmo para desenvolver uma conversa como devia de ser. Havia muitíssimo poucos portugueses cá em França. Nós viemos diretamente para São Paulo. A liberdade das raparigas cá não era muito frequentável para a maneira de ver do meu pai. E então fiquei um bocado isolada. Eu o conheci cá em França. Mas ele... Lembro-me desse dia, mas no arco muito mais o que ele me diz que ele conheceu a mãe leiria. Porque ele foi a leiria um dia a entregar uma encomenda que o meu pai lhe mandou. E por acaso eu fui à casa da minha tia, onde estava para virmos para a França. E da parte da tarde fui com um amigo meu a casa buscar o véu para ir à missa. E ele estava lá, mas eu não o vi. Então ele perguntou à minha avó quem era e eu se era a filha do Sr. Vital. E a minha avó disse sim, claro que sim. E aparentemente ele fartou-se de estar a fazer perguntas. E quando eu cheguei à casa a minha avó disse, olha, viste aquele moço? Não, avó. Isto não fica por aqui. E eu disse, mas porquê? Não, não, ele perguntou-me outra coisa, por isso quando chegares a França já sei o que é que vai acontecer. Entretanto eu vim antes dele para a França porque ele estava lá de férias no mês de agosto. E como eu disse que cheguei cá no dia 13 de agosto, ele quando chegou no fim do mês, ele foi à casa da rapariga que namorava, que eram os proprietários da casa onde meu pai morava. E foi aí que eu o conheci, mas não tive assim grande aproximação na altura, porque como digo, como eu não tinha visto, não o conheci. Claro que entretanto depois liguei-me de amizade com a filha do proprietário. Éramos íntimas amigas. Quando ela saía com o namorado, eu saía com eles. O meu marido foi o meu confidente em França, porque realmente eu não tinha ninguém com quem conversar, nem com quem desabafar. E todos aqueles problemas que eu senti quando cheguei a França de estar isolada, de não poder sair com colegas e não sei o quê, quando eu queria ir a qualquer lado, os meus pais diziam-me não, não, sais se foste com a Irene e com o Sr. Lopes. Porque se não, não sais, porque eu não faço confiança da maneira que as pessoas vivem. Por isso, eu com eles deixo de ir. De maneira que eu conversava com o meu marido e dizia-lhe, eu não compreendo, porque razão é que os meus pais não me deixam sair. E o meu marido dizia, mas eu compreendo perfeitamente, porque é que eles não me deixam sair. E aquela, direi, aquela complicidade que havia entre nós, eu penso que continua a existir. Eu digo que ainda bem justamente que temos estes pilares, porque eu considero a nossa família os pilares da empresa, como os outros empregados também, claro. mas eu acho que é muito interessante trabalhar com a família, porque melhor do que ninguém, eles compreendem todos os problemas que possam haver na empresa e que ajudam a resolver. Os problemas da empresa ficam na empresa, chegamos a casa, estamos em família. Por isso, não há diálogos sobre o trabalho em casa. Em lava nenhum, nós se nos encontrarmos com os meus cunhados, com os meus filhos, seja com quem for, é um encontro de família. Sempre foi. Toda a vida foi assim. Os problemas de trabalho são resolvidos no trabalho, mas saímos a porta dos escritórios e os problemas ficam no escritório. Eu posso dizer que, eventualmente, uma das minhas netas, quando chegou à escola, não dizia uma palavra de francês. O meu filho, quando andava na escola, a professora chamou-me à escola para me perguntar como é que eu falava com o meu filho. Eu disse, falo português. Ah, mas a senhora não está a ajudar o seu filho. Eu disse, por que razão que não estou a ajudar? Porque não sabe que ele precisa de falar francês para poder. Eu disse, não, desculpe-me. Aprender francês é consigo. Porque, a senhora, o seu lugar é de ensinar a falar francês. O meu lugar é de ensinar a falar português. porque o meu filho, quando vai ao nosso país de origem para falar com a nossa família, que não percebe francês, que não compreende, não fala, ele precisa de saber quais são as suas raízes para poder falar. E ela respondeu-me, visto assim, a senhora tem razão. A partir daí, nunca mais tive problemas. Eu acho que, infelizmente, os nossos portugueses, os meus compatriotas, que há algum deles, agora menos, mas que ainda têm vergonha de dizer eu sou português. Eu, quando cheguei cá à França, pouco tempo depois, quando tínhamos a agência de viagens, o primeiro estágio que eu fui fazer na Air France, nunca mais me esqueço, que fui por intermédio da Vastels, que me tinha dado a licença para nós podermos abrir. E eu tive um diálogo com uma colega minha, que era portuguesa, e onde ela me disse, ah, dizer que sou portuguesa, nem pensar. E eu disse, mas porquê? E diz ela, porquê não? Então, portugueses, os portugueses vêm para cá só para ser mulheres de limpeza? É mentira. E a prova temos hoje nos nossos, na nossa terceira geração, que têm sido pessoas com êxito, de que nós nos temos de sentir orgulhosos. O que eu gostava de dizer aos portugueses era que houvesse mais união, mais paz, mais carinho, e que se procurassem as pessoas que têm direito, talvez, um bocadinho de poder financeiro, que olhassem para o lado e vissem todas aquelas pessoas que necessitam, que querem comer qualquer coisa, a refeição de Natal, que não seja igual à deles, mas que possam poder partilhar um bocadinho com esta festa, porque acho que Natal deveria ser todo o ano. Não era só na época de Natal. E, infelizmente, isso não acontece. Por isso pedi aos portugueses que pensassem que Natal era o ano inteiro. tchau, tchau, tchau. Crédit Immobilier Rio, desde 18 anos, os melhores tais para comprar sua habitação em região parisiana.